Fala nação rubro-negra, mais um dia de treino aqui no Ninho do Urubu. Os atletas ficaram com os preparadores e realizaram exercícios físicos na manhã desta quinta-feira. O foco agora é no clássico contra o Vasco no domingo pela décima rodada do Campeonato Carioca. A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa eu ver isso. Toma... Toma... Pode ser isso. Vem aqui mais isso. 3... 1... No... 3... 4... Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Feliz Natal, nação. Hoje é aniversário do nosso ídolo, nosso galinho de Quintino, Zico. Ele completa nesta quinta-feira 69 anos e recebeu uma mensagem especial. Hoje é um dia muito especial, um dia de festa, um dia de festa para o futebol mundial, sobretudo para o futebol brasileiro e sobretudo para o nosso Flamengo. Hoje é um dia do maior artilheiro da história do nosso clube. 508 golos, 334 no Maraganá. É realmente extraordinário. E sendo um dia muito especial, quero referenciar também a pessoa especial que o Zico é. que para além daquele futebol artístico, o futebol eterno, todo aquele início, toda aquela timidez da pessoa conquistou muita gente. Conquistou como? Sobretudo com o exemplo, com os valores que ele sempre levou para dentro do campo e para fora do campo. Arthur, se me permites chamar-te assim, muitas, muitas felicidades. Grande nome, Zico, eterno para todos aqueles que amam futebol. Um resto de um dia feliz. O eterno camisa 10 conquistou ao todo 58 títulos pelo Flamengo. Entre eles foram 7 campeonatos cariocas, 4 brasileiros, além da Libertadores e do Mundial. Zico marcou 508 gols e é o maior artilheiro do clube. Vida longa ao rei. Todo esse carinho, esse respeito, esse amor que vocês têm por mim. Eu acho que isso me gratifica, me dignifica. Porque vocês podem ter certeza que todo o suor foi dado. Sempre procurei fazer o máximo pelo clube. Se não fiz mais, foi porque não foi possível. Como eu sempre digo, a torcida do Flamengo é o maior patrimônio que tem. E ser amado por vocês é muito bacana, me honra muito. Saudações, Rubro Negro! E nesta quinta-feira quem faz aniversário também é o nosso ex-atacante Jean, que fez o hat-trick sobre o Vasco na final do Carioca de 2004 e garantiu o título para o Mengão. E o nosso ídolo, Júlio César Uri Geller, também completa mais um ano de vida hoje. Parabéns, felicidades, muita saúde e saudações, Rubro Negras. Agora eu vou ficando por aqui. FlaTV é mais Flamengo para você. Um beijo. FlaTV é mais Flamengo para você. FlaTV é mais Flamengo para você. Obrigado.